Assembleia de Deus, vem comigo, ouvir a palavra de Deus Por gentileza, irmãos, digamos todos assim Vós sois o sal da terra Vós sois a luz do mundo Todos nós que estamos seguindo ao Senhor Jesus Nós somos o sal da terra Nós somos a luz do mundo Analisando Estes dois Valores Sal E luz Nós podemos atribuir Sabor E iluminação A igreja representa isso Sabor E iluminação Todos nós estamos sentindo o sabor do culto Se escuta o barulho de glória De aleluia De aleluia De amém Grande E outros irmãos mais ousados gritam Manda mais papai A gente sente o sabor E a claridade A luz Que irradia nossas aulas Vós Vós sois o sal Da terra O sal Ele só aparece Quando ele desaparece Quando ele desaparece O crente só é louvado Quando ele não se apresenta Ele deixa Jesus aparecer na vida dele Vou fazer uma comparação aqui Ninguém tem condição De dizer Quantas toneladas de água Tem nessas paredes aqui A água Ela foi misturada Com areia Com barro Com cimento Com cal Mas ela não aparece O sal Pode estar Num recipiente De alumínio De plástico Ou de vidro Ele só aparece Quando é retirado Um pouquinho E colocado Na alimentação Aí se sente O sabor Do sal Quando não existia Geladeira O sal Era quem Conservava Uma boa parte De alimentos Eu não sou Tão novo Também não sou Tão velho Mas eu ouvi A minha mãe E meu pai Dizer É bom salgar E botar Em um determinado lugar A sina do fogão Depois que apareceu A geladeira Então Se deixou De utilizar Com tanta Veemência O sal Mas Jesus Que é antes De todas as coisas Ele disse Vós Sois O sal Da terra Não se pode Colocar sal Em demasia Na comida Que ninguém consegue Comer Mas Se diz Bote uma pitadinha De sal Até no bolo Um pouquinho De sal E quem pode E quem pode dizer Amém Vós Vós sois o sal Da terra Podem observar Quando nós Queremos Posso mas ele pode Eu não entro Mas ele entra Eu não quebro Mas ele quebra Eu não faço Mas ele faz O sal O sal Ele só aparece Quando ele desaparece E enquanto entendermos isto Seremos bem-aventurados A Bíblia diz assim Não se glorie O sábio na sua Não se glorie O forte Nas suas Não se glorie O rico Nas suas Mas aquele Que se gloriar Glorie-se nisso Em me conhecer E saber Que eu sou o Senhor E que faço juízo E justiça Na terra Porque destas coisas Eu me agrado Quando você não aparece Eu apareço Na sua vida Quando você não Se identifica Eu me identifico Em você Se houver razão Para glorificar a Deus Abre esta boca Abençoada E glorifica O nome do teu Senhor Porque ele quer ouvir A sua voz É ele quem quer ouvir Não sou eu É ele quem quer ouvir A sua voz Nesta noite A presença da igreja Onde ela chega Se torna uma benção E quem tem sal Quando abre a boca Deus é glorificado Pode não ter Uma aparência Que agrade Porque ninguém Tem culpa De ter nascido Feio E ninguém Se glorie De ter nascido Ou nascida Bonita Cada um Agradeça a Deus E dizer Pela graça de Deus Eu sou o que sou Mas eu sou O sal da terra 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 As pessoas que tem Impressão alta Diz pelo amor de Deus Bote pelo menos Uma pitadinha de sal O crente que tem sal A gente conhece Por mais que alguém Queira fechar a sua boca Ele diz Não adianta Eu tenho sal Quem está sentindo O sabor do sal Eu também estou sentindo O sabor do sal Espiritual Tem de sal Em vós mesmos O sal Ele preserva Se tiver sal Não vai apodrecer Pode até ficar Por um pouco De tempo Isolado Afastado Afastada Mas tem sal Alguém pode tentar Prender Amor da sal Botar o pé Em cima Mas quando tirar o pé Quando soltar Tem sal Diz Eu tenho sal Quando canta A igreja Glorifica Quando recitam A poesia A igreja Se alegra Quando diz Algo especial O nome do Senhor É glorificado E alguém diz Eu não suporto Eu não aguento É porque ele tem sal Ela tem sal E quem tem sal Aonde chega Se identifica E o nome do Senhor É glorificado Vós sois Vós sois O sal Da terra Imagine o que seria Deste mundo Se a igreja Não estivesse aqui O adversário tem feito De tudo Para calar A sua voz Mas Deus Não tem permitido Você tem sal Pode lhe prender Pelo tempo que quiser No dia que ele saltar Você vai mostrar Eu tenho sal Eu estou conservada Eu estou conservado No Senhor E na força Do seu poder Eu tenho sal Jesus não comparou A gente com o sal Ele disse Vós sois Vós sois O sal Da terra Por onde você vai Passando Você vai Produzindo vida O sal Evita Determinados alimentos Apodrecerem Ele conserva Alguém quer calar A nossa boca Mas não pode calar Tem sal Quem tem sal Não fica calado No culto Quem tem sal Não fica de forma Nenhuma Com a boca Mordaçada Eu tenho sal Eu vou glorificar Eu vou exaltar Eu vim para glorificar O meu Senhor Eu tenho sal Eu tenho vida Eu tenho sal Eu tenho sal e o Senhor Jesus ele disse eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância alguém que só tem vida mas nós temos vida e vida com abundância em muitos trabalhos o culto, a escola dominical o trabalho de visita o coral, o conjunto e as vezes alguém diz vai se acabar, mas ali tem um pouquinho de sal vai se acabar não daqui um pouco o irmão diz oh glória diz aleluia ai é como uma seta que atinge os outros daqui um pouco a glória está dominando o ambiente porque tem sal e eu creio que nesta noite este sal que está aqui vai glorificar o nome de Jesus é o sal que está sendo conservado não é o sal que se tornou insípido quando o sal se torna insípido ele não glorifica ele não exalta não fala em língua ele não glorifica a Deus ele fica somente falando o mal dos outros fuxicando mas quem tem sal ele tem vida o sal não pode se tornar insípido porque senão para nada presta a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens a tribulação não vai lhe separar da igreja a perseguição não vai lhe separar de Jesus as noites de insônia não serão motivo para você se ausentar da casa de Deus tudo vai passar e nesta noite Deus se levanta como varão de guerra eu estou sentindo o sabor do culto eu estou sentindo o sabor do culto é sabor e luz nesta noite em nome de Jesus de Nazaré escola dominical tem que ter sabor ensaio do conjunto tem que ter sabor ensaio do coral tem que sentir o sabor culto de doutrina tem que se sentir o sabor do culto esses irmãos irmãs que vieram de Belforrocho eles trouxeram sal consigo mesmo a gente está sentindo sabor a igreja está sentindo sabor ministério está sentindo sabor glória a Deus glória a Deus o sal ele provoca sede eu duvido o crente que tem sal ele diz eu vou ficar em casa na segunda-feira o dirigente de culto que fica em casa na segunda-feira ele está sem sal mas quem tem sal ele diz eu tenho sede eu vou para o templo ouvir a minha palavra a palavra de Deus o salmista disse a minha alma tem sede do Deus vivo alguém diz fique em casa eu não fico eu vou para o templo adorar a Deus mas você não jantou eu vou estar eu janto mas eu vou para a igreja eu quero sentir o sabor da palavra agora quando ele vai perdendo a condição de salgar vai dizer o que é que eu vou ver lá eu já conheço a bíblia do gênesis ao apocalipse você lê a bíblia mas conhecer só pela revelação do Espírito Santo porque cada noite tem uma nova lição de vida para nós está sentindo o sabor do culto a presença da igreja onde chega torna o ambiente saudável na área onde só há perturbação quando a igreja chega aí alguém diz depois que os crentes chegaram aqui a coisa mudou o que era amargo está se tornando muito doce eu já contei aqui para a igreja que o ano atrasado eu fui ao Rio de Janeiro e eu pedi ao pastor que nos conduziu eu quero passar pertinho do morro do querosene disse pastor nós não vamos passar dentro porque não é possível haja vista o horário mas a gente vai passar perto eu vou lhe mostrar o morro do querosene porque ali naquele morro aconteceu um incidente muito interessante quando os crentes se reuniram para subir o morro pela primeira vez e anunciar o evangelho o pessoal lá de cima do morro disseram se vier aqui a gente bota tudinho para correr debaixo de pedra de facão de tijolo mas os irmãos disseram nós vamos subir ao morro do querosene porque a presença da igreja torna o ambiente saudável e uma irmã de muita idade disse eu quero ir e duas irmãs mais jovens o que a senhora vai ver lá a senhora não aguenta nem subir o morro ela disse eu quero ir e uma irmã disse eu lhe levo outra disse eu lhe levo e seguraram aqui debaixo de um braço e do outro e ela saiu 29 e 30 29 e 30 29 e 30 e quando a turma viu presenciou a igreja eles disseram vamos botar para correr todo mundo e desceram a turma e o dirigente quis se assombrar mas Deus tomou aquela velhinha de muita idade e ela ficou em pé feito uma andorinhazinha e bradou quem és tu para impedir a minha obra desarmou todo mundo e o dirigente se encheu de Deus e metralhou palavra de Deus e as almas aceitaram Jesus e o morro do querosene hoje tem uma grande igreja era de muita idade mas tinha sal porque quem tem sal demonstra onde chega alguém diz eu vou calar a boca dela eu vou fechar a boca dele eu vou botar um cadeado é trabalho perdido não bota não vós sois o sal eu vou fechar a boca dele 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 vamos para o Evangelho segundo São Marcos capítulo de número 9 versículos 49 versículos 50 se o irmão Samuel puder ajudar-me fico agradecido com seu irmão, com a sua irmã com o crítico, com o zombador com aquele que lhe despreza aquele que lhe critica, lhe calunia tenha paz e tenha sal 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 o ser humano no seu estado natural ele nem conhece o sal e nem tem sede de Deus não mas o crente que tem sede de Deus ele diz, eu não posso deixar de estar na igreja e alguém diz, porque você não leva a sua cama para lá não, lá não é lugar de levar a cama lá é lugar de levar o meu corpo para adorar a Deus a minha cama fica aqui eu vou adorar a Deus eu vou buscar a Deus porque não vai de vez para lá ainda não chegou o tempo vai chegar o tempo que você vai me procurar não vai me encontrar aqui não vai me encontrar no colégio nem na repartição nem na fábrica nem no campo nem no roçado eu já estou no céu e quem tem essa certeza o sal mesmo que não seja visto mas ele é percebido quando a pessoa fala a gente sente tem sal tem sabor ele não é visto mas a gente sente sabor ô glória é o meu dedo eu posso fazer isso você não vai mas eu posso eu estou sentindo o sabor do sal abre essa boca abençoada e glorifica Jesus é a chuva de Deus que está caindo para apagar a poeira para renovar a tua vida para te dar disposição para você vencer precisamos viver uma vida íntegra eu reconheço que não é fácil mas Deus nos chamou e ele vai continuar cuidando de cada um de nós receba nesta noite graça de Deus e os seus cuidados sobre a sua vida porque nada está perdido Deus recupera o tempo perdido anote isso Deus recupera o tempo perdido Deus recupera o tempo perdido Abraão Abraão estava de muita idade o silêncio comprometia a sua vida mas ele ouviu em um dia como este uma voz quebradou dizendo assim para ele eu sou El Shaddai e sabe o que quer dizer El Shaddai eu sou Deus todo poderoso eu sou para você assim como um seio materno cheio de leite eu vou revigorar as tuas forças que estão se acabando porque a partir de hoje algo novo seria muito bom se o tempo parasse mas o tempo e o relógio está cumprindo as suas ordens ó o sabor do sal ó o sal ó o sal ó o sal ó o sal magnificando a Deus em línguas espirituais alguém se perturba e para que esse barulho todo meu companheiro no campo de futebol a zoada é bem maior aqui é um barulho do céu aqui é barulho do céu aqui é línguas estranhas aqui é brado de vitória aqui é canto que é espiritual aqui são em remido e a ordem de Deus para nós é esta abre bem a tua boca e eu ta enche-o quer receber? abre a boca você é sal da terra você é luz do mundo Assembleia de Deus vem comigo ouvir a palavra de Deus letra eirler eu eu